Bom, eu queria confessar primeiro que eu estava ouvindo muita gente fungando na plateia, chorando, e eu contive realmente, eu não queria dar vexame, então eu segurei as lágrimas, assim. É um filme muito emotivo, eu imagino que o trabalho seu de dublagem tenha ficado muito complicado para passar essa emoção. Ainda mais, você contou na coletiva, que você fez trechos do filme, você não tinha noção do globo, do total do filme. Eu queria que você, o meu espectador é muito específico, ele quer entender como é esse trabalho, como é que você faz a técnica para entrar no personagem para passar a emoção necessária, como é que é? Bom, o trabalho do dublador realmente é bem complexo, né? Até porque você fica dentro de um estúdio e você não tem relação com os outros atores que estão dando voz a esses personagens, até porque a gente fica como a TV, com o fone de ouvido, a diretora falando as intenções, e você copia a boquinha da intenção. Mas essa parte de emoção não foi tão complicada, até porque eu me emocionei dublando. Fiquei muito feliz com esse resultado, porque depois que a gente vê todas as vozes juntas, deu, assim, uma realidade, né? Uma força muito grande para esse filme, quando a gente vê, tem aquele impacto, né? Aquela alegria de poder ver um trabalho concluído. Então, é realmente bem complicado, né? A gente tem que ficar mais preso a uma coisa que já está feita, né? A gente tem que dublar direitinho e para passar as intenções para o telespectador através da voz, né? Então, uma emoção talvez mais ofegante, ou que ela esteja triste, ou que ela está sentindo dor, ou, enfim, ela está emocionada. Então, tudo isso faz parte de um trabalho, né? De um dublador. Até porque não é você que está aparecendo, e sim só a sua voz. Eu acho isso muito legal, admiro muito quem tem isso, né? Como profissão sempre. Mas eu digo, por exemplo, se você está atuando em frente a uma câmera, a tua expressão, né? Os teus gestos ajudam na cena, mas na voz, então, é uma questão de técnica mesmo. Ah, eu tenho que ofegar, eu tenho que ficar mais grave, mais agudo. É isso? É técnica mesmo? Bom, acho que para alguns é, mas como, né, eu e o Caruso, que estivemos juntos, acho que ele foi assim também. Como somos atores, a gente acaba entrando mesmo no personagem, né? Então, acaba reagindo com o corpo, com a face. Bate no microfone. É, então tem que tomar um pouco mais de cuidado com isso. Mas, eu acho que até é bom, porque como a gente não está sendo filmado, a gente pode fazer careta, a gente pode aquecer antes, que é sempre muito bom. Tem que ter uma boa articulação, dicção. Então, é um trabalho, assim, bem bonito de se admirar mesmo, e o resultado fica bem legal. Você é consumidora de desenho também? Você é público de desenho? Se você quiser citar nomes, fica à vontade. Eu não tenho problema com o nome. Sei lá, ah, eu gosto da animação desse estilo, gosto da coisa mais pé no chão. Essa é uma história muito pé no chão, né? Sim. Você tem uma predileção por algum tipo de animação? Eu gosto bastante. Sempre estou antenada em filmes, assim, tanto reais, assim, de pessoas. Live action mesmo, né? Isso, como em desenho. E eu sou, assim, um público que gosta muito de diversas coisas. Assim, só terror, que eu não gosto muito. Eu também não gosto. Eu dou pulo, eu vejo filme de terror, eu dou cada pulo na cadeira, mas eu sou obrigada. Eu prefiro animação, aventura, comédia. E mesmo eu não fazendo parte do Pequeno Príncipe, eu acho que eu iria assistir para acompanhar um clássico tão bonito, que é uma história que comoveu muita gente e que é o tipo de animação que eu adoro. A menina me encantou muito, o aviador também, o Pequeno Príncipe. Eu acho que tudo foi muito bem pensado para atingir os adultos e as crianças. Eu acho que uma marca específica do Pequeno Príncipe é que, apesar do personagem se chamar, né, o Pequeno Príncipe, eles não têm nomes próprios, né? Mesmo assim, eles têm uma personalidade muito, muito bem definida. Isso faz com que o filme seja diferente, por exemplo, do que a gente tem em cartaz hoje. Eu vou citar, eu posso citar, divertidamente, Minions, Shrek, essas coisas. Você consegue, assim, dizer que esse filme atinge determinado público, atinge qualquer público? Você acha que as crianças, por exemplo, vão se ligar nesses personagens? Eu acho que atinge a todos, né? Até porque a história é muito conhecida e a gente já ouviu falar que quem já assistiu o filme, né, foi até essas sessões que tiveram para algumas pessoas, as crianças ficaram vidradas. E talvez algumas crianças tenham uma certa dificuldade por não ser uma coisa que tenha uma música ditada ou que façam a rir, embora tenha alguns momentos que façam rir, alguns que façam chorar. Então, eu acho que o filme cativa muita gente. Então, traz aquela emoção tanto para os adultos quanto para as crianças. Então, a história é realmente para chamar todo mundo, para ter uma lição de vida e admirar essa história que estava no livro e agora foi para um filme. Você disse na coletiva que você teve outras experiências com dublagem, né? Essa experiência do Pequeno Príncipe te leva, assim, a desejar fazer mais um trabalho, de repente, na salinha? Ah, eu acho que sim. Eu fiquei muito realizada com esse resultado que deu. É muito bom quando a gente vê o trabalho pronto e fala, nossa, mais um trabalho concluído. E eu gosto bastante de assistir vários filmes com muitos atores dublando e eu acho extremamente legal porque você vê a voz de uma pessoa que você conhece, que é um ator conhecido, na voz de uma outra figura totalmente diferente e que dá, né, uma energia, assim, bem gostosa e eu, pelo menos, curto bastante assistir. Então, eu acho que seria muito bacana se eu tivesse algum outro convite para dar voz a alguma personagem que já existe, tanto, talvez, de desenho animado ou como um filme, assim... Vocês entenderam o recado, né? Ela está à espera de propostas.